Boa tarde Aline, boa tarde a todos, é isso mesmo, oito municípios aqui da região terminaram 2016 sem nenhum homicídio e o dado curioso é que todas as cidades tem menos de 11 mil habitantes. Nós vamos conhecer que municípios são esses na reportagem a seguir. Gravatal, Grão Pará, Pescaria Brava, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, São Lugero, São Martinho e 13 de Maio são as cidades da Amurel que não tiveram homicídios em 2016, todas elas com a população de menos de 11 mil habitantes. Já entre as dez cidades onde houve homicídios, seis registraram uma morte. Foi o caso de Capivari de Baixo, Jaguaruna, Sangão, Armazém, Pedras Grandes e Imaruí. Em todo o estado das 154 cidades que registraram assassinatos, em 78 houve um homicídio. A cidade que teve o maior número de homicídios é Laguna, com 15 mortes, mais que o dobro da segunda no ranking Tubarão, onde houve sete assassinatos. Já em Bituba registrou quatro homicídios. Em Braço do Norte foram dois. Juntas, as cidades somaram 34 assassinatos. Esses dados são parecidos com os do ano passado. Foram oito municípios sem registro de homicídio e em 2015 foram nove. Como você viu na reportagem, a região registrou 34 assassinatos contra 35 registrados no ano passado. O que a gente espera é que esses números, em 2017, sejam ainda menores. Aline, Maria Júlia.